Os presos fogem do presídio Imagens na televisão Mas uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão enfurecida Queimou os carros da polícia Os presos fogem do controle Mas que loucura esta nação Não é verdade o suicídio Nem querer andar na contramão Vai para quem é Porque na ordem Quem quer Criar meu jogue Quem quer Porque na ordem Quem quer Criar meu jogue Precisa existir uma justiça Lembrando até pelas próprias mãos Comprimação emorquecida Comprece que eu não me chamei Mas esse tudo vai arder Com a luz do que é desclamável O que não pode acontecer Não faz pobre e miserável Lá da paz e se encontrar Que é a frente e tira o futuro Armar quem é Porque na ordem Com a luz do que é desclamável Criar meu jogue Criar meu jogue Criar meu jogue Pera grande Criar meu jogue Criar meu jogue Não faz muito Criar meu jogue E por um jogue Criar meu jogue O que é isso? 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 O que é isso?